Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô falando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Todas pessoas fizeram meu coração sofrer Eu quero estar meio mesmo achoinstá-los Eu quero estar meio mesmo entregar Também eu vou ficar mais sustentá-los Eu quero estar meio mesmo achoinstá-los Eu quero estar meio mas independent ou não tô recusando Me dá um tempo pra avisar Tenho que criar coragem pra viajar O meu amor entenda o que eu tô passando Eu só tô pedindo tempo, não tô recolhendo Nenhum respeito de mim é envolver Muitas pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Chama daqueles Tenho medo de alguém me machucar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tô com medo de alguém me machucar Tô com medo de alguém me machucar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tô com medo de alguém 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 me apaixonar